Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas olhem só, mano, o primeiro assunto que eu separei aqui É sobre vazamentos super interessantes aí da próxima temporada do Fortnite Todo mundo sabe que aquele informante anônimo falou pra gente algumas coisas muito interessantes da próxima temporada Só que aquele cara já tem um passado de vazamentos Ele já tinha falado sobre o lançamento do capítulo 2 Que ia ser colocado um novo mapa no jogo Os servidores iam ficar fechados por várias horas no evento do Buraco Negro E realmente ele acertou tudo E dessa vez, novamente, ele falou que ia ser lançado numa praça com vários mini-jogos Com uma cabine telefônica azul que você muda de skin E tudo isso já foi lançado nessa temporada, o modo festa royale Então aquele vazamento do informante realmente tem que ser levado muito a sério Mas agora esse vazamento que eu vou falar pra vocês não foi compartilhado por um mesmo informante Foi compartilhado por outra pessoa que não tem um passado de vazamentos, tá ligado? O nome do cara é pokeboy626 lá no Reddit E ele simplesmente publicou 13 vazamentos super interessantes da próxima temporada Só que como eu falei, esse cara não tem, digamos que, um passado de vazamentos assim como outro informante Então tudo que ele falou aqui, né, pode ser mentira Mas uma coisa muito interessante é que ele publicou, né, isso aqui lá no Reddit E depois de algumas horas, o post dele foi excluído pelos moderadores Então por que será que os moderadores excluíram? Será que realmente ele falou algumas coisas corretas? Enfim, é um mistério A gente não tem como saber se isso que ele falou é verdade Mas de qualquer forma, eu vou falar aqui pra vocês Olhem só o que ele comentou Aqui estão alguns vazamentos da temporada 3, capítulo 2 Acredite nele se você quiser ou não Não vou revelar de onde eu os tirei Por isso que esse post aqui é extremamente suspeito Ele falar, né, que não vai comentar de onde tirou as informações Qualquer um, né, basicamente poderia comentar coisas fakes da próxima temporada Mas realmente o que ele fala aqui tem um certo sentido Olhem só, o primeiro vazamento é que vai ter um novo veículo na próxima temporada Um mini submarino em formato de tubarão E isso a gente meio que já sabia, tá ligado? O outro informante já tinha falado Mas ele especificou um pouco mais, olhem só Pode acomodar até dois jogadores E ele será capaz de impulsionar, né, assim como os barcos E poderá disparar o mesmo tipo de míssil que os barcos tem também Então se realmente esse veículo chegar na próxima temporada Eu acho que os barcos vão ser colocados no cofre Já que parece ser muito, muito idêntico O segundo vazamento é que a parte sudoeste do mapa vai ser totalmente inundada O sudoeste, né, se você não tá ligado É onde fica a plataforma, né, o panto no gloop Aquela área ali E haverá um novo ponto de interesse no mapa Que estará flutuando em uma bolha inflável gigante Olhem só que vazamento interessante E à medida que a temporada vai passando A água do mapa vai diminuindo lentamente Assim, pelo jeito, né, como na sétima temporada Que o gelo, né, digamos que chegou na ilha Depois de um tempo, ele foi sumindo aos poucos Realmente faz sentido, né, que o tema do mapa da próxima temporada vai ser água E a água vai diminuindo ao longo da temporada também O terceiro vazamento é que os driftboards vão ser colocados de volta no jogo Mano, os driftboards, né, o veículo lançado um tempo atrás E eu realmente gostava bastante deles E se isso for verdade, vou ficar muito feliz Porque eu tô esperando realmente a volta deles aí no Fortnite O quarto vazamento é que uma nova mecânica de natação subaquática Vai ser implementada no game E olhem só, eu falei sobre isso no vídeo de ontem E isso vai contra, digamos que, os vazamentos dentro dos arquivos do jogo Porque como eu falei ontem Esse mergulho, né, de você nadar debaixo da água Foi colocado no game, né, durante o evento do Travis Scott Só que na última atualização Toda essa animação de você nadar debaixo da água Foi removida dos arquivos do jogo Então tudo indica que essa mecânica não vai ser lançada no futuro Mas ele falou sobre isso, né Por isso, eu não posso deixar de comentar sobre isso também O quinto vazamento é que o Aquaman não será uma skin E isso é um detalhe muito importante Porque vai contra o que o outro informante falou pra gente Mas como eu já falei Aquele outro informante tem mais credibilidade que esse aqui, né Afinal, esse aqui não tem nada, né Em relação ao passado e tudo mais Mas ele falou que o Aquaman não vai ser uma skin Então, né, ficou um, digamos, que o oposto do outro O sexto vazamento é que o Lago da Preguiça Vai ficar mais parecido com Torres Tortas Manos, isso pode fazer também sentido Já que recentemente foi colocado lá no Lago da Preguiça Aquela seguradora, tá ligado? Que tava em Torres Tortas lá no primeiro capítulo Então, quem sabe na próxima temporada A Epic Games vai transformar o Lago da Preguiça, né Em Torres Tortas Vai saber, né, não duvido nada Outro vazamento é que todas as armas míticas Vão ser colocadas no cofre É um detalhe muito importante também Que o outro informante não tinha falado pra gente Outro vazamento é que vai ter uma skin de sereia No próximo passe de batalha Isso aqui o informante também não tinha falado pra nós E também faz sentido Já que o tema, né, vai ser de água e tudo mais Então, realmente, pode ter uma skin de sereia Mas ele falou um detalhe importante da skin É que ela vai ter uma habilidade especial Quando ela ficar debaixo da água As pernas dela se transformarão em nadadeiras O que é um negócio que faz sentido também, tá ligado? E será muito bacana, com certeza E quem gosta bastante do Peixoto Esse cara comentou que na próxima temporada Ele vai receber um novo estilo Que ele vai estar usando um calção de banho E eu realmente não duvido disso, né Já que todo mundo sabe que Epic Games adora o Peixoto Já colocou vários estilos dele no game E como a próxima temporada vai acontecer no verão Isso realmente, né, faz muito sentido O novo vazamento que ele comentou É que vai ser lançado um novo item Que vai ser uma jetpack subaquática Uma mochila jato, né Que você usa debaixo da água Uma parada muito interessante Vai ter uma nova skin de um golfinho musculoso Que ele vai estar usando sunga, tá ligado? E essa skin vai fazer parte também do próximo passe de batalha Esse aqui é outro vazamento bem importante, né Já que fala de uma skin do próximo passe Então fica aquela dúvida, tá ligado? Aquele informante não comentou sobre essa skin do golfinho E também não falou sobre skin de sereia E esse cara falou sobre isso Mas como eu falei É melhor a gente acreditar no outro informante Já que ele já tem um passado, né De vazamentos corretos e tudo mais Esse cara aqui, né Simplesmente ninguém conhece Ele somente falou algumas coisas sobre o assunto Mas realmente faz sentido Que na próxima temporada Vai ter uma skin de um golfinho musculoso Já que o miausto lançado nessa temporada Fez muito sucesso Então quem sabe Epic Games vai colocar um outro animal musculoso Na próxima temporada E como o tema, né Tudo indica que vai ser água e tudo mais Faz sentido que vai ser um golfinho, tá ligado? Outro vazamento bem interessante É que vai ter uma tela de carregamento Que vai mostrar o Leviathan Nadando debaixo da água Sem a sua roupa Ou seja, basicamente O Leviathan pelado numa tela de carregamento Uma parada bem aleatória, né De qualquer forma, bem interessante também E o último vazamento que ele comentou com a gente É que vai ser lançado um novo item Que será capaz de criar uma bolha debaixo da água Semelhante a bolha de escudo Todo mundo lembra desse item, né Que criava uma bolha de proteção Então pelo jeito na próxima temporada Vai ter um item bem parecido Que vai criar uma bolha de proteção Aí debaixo da água Bom, como já falei Vou repetir pra vocês novamente no vídeo Esses vazamentos Não tem fonte, tá ligado? O cara simplesmente comentou algumas coisas Sobre a próxima temporada E ele não falou de onde tirou essas informações Então realmente todas elas podem ser fakes Mas como muita gente tá comentando sobre isso E o post dele, né Como eu falei Foi excluído lá do Reddit Pelos moderadores Quem sabe Algumas coisas de fato, né Podem ser verdadeiras Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desses vazamentos Qual deles você acha que realmente Pode chegar na próxima temporada É um assunto bem importante Por isso Eu quero saber as opiniões de vocês também, ok? E rapaziada Ontem chegou uma pequena atualização Somente no modo Salve o Mundo Então, né Confirmando que a atualização massiva Da versão 12.60 Será somente lançada Na próxima semana Então na terça Ou na quarta-feira Da semana que vem Vai ter a última atualização importante Dessa temporada Com certeza Vão ter muitos vazamentos E novidades Então agora, né Pra finalizar o vídeo Eu quero falar da única novidade Que chegou ontem No modo Salve o Mundo Olhem só o que eles colocaram Lá no site da Epic Games Atualização de Conteúdo 2 Da versão 12.50 Salve o Mundo Híbrido e Talho do Dragão Voltam à loja de evento Benefício padrão Fogo do Dragão Aumenta a duração do sofrimento Em 34% E benefício de comandante Fogo do Dragão Plus Aumenta a duração do sofrimento Em 67% Talho do Dragão Aplica sofrimento Causando 15 de dano de fogo Base por segundo Durante 3 segundos Disponível na loja de evento Do dia 15 de maio Às 9 horas da noite Até 19 de junho Às 9 horas da noite No horário de Brasília Então essa foi a única novidade Que chegou ontem No modo Salve o Mundo Então afirmando Que na próxima semana Vai ter atualização Importantíssima No modo Battle Royale E claro Na semana que vem Eu vou trazer todas as novidades E vazamentos aqui no canal Para vocês Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Sobre esse vazamento Muito interessante Compartilhado na comunidade Aí nessa semana Que realmente Fala algumas coisas Que fazem sentido Ser lançados na próxima temporada Mas como eu já falei Pode ser que tudo Que o cara comentou É fake Afinal Ninguém conhece o cara Ele não tem Digamos que um passado De vazamentos corretos Ele pode ter comentado Alguma coisa Só para enganar a comunidade Mas mesmo assim Como muita gente Está falando sobre o assunto Eu quero saber as opiniões De vocês também Ok? E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que estão muito ansiosos Para o lançamento Da próxima temporada Para eles deixarem Nos comentários As opiniões A respeito desse Suposto vazamento Da próxima temporada Afinal Uma parada bem interessante Na quem sabe De fato Vai ser lançada Na temporada 3 Aí do Fortnite Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui